Olá, foi aprovada e segue para a sanção presidencial a medida provisória dos portos. A MP estabelece um novo marco regulatório para o setor. Acompanhe a entrevista concedida pelos ministros de relações institucionais e dele salvate, da Secretaria de Portos, Leônidas Cristino e da Casa Civil, Gleisi Hoffman. Essa é uma vitória do Brasil, da competitividade do sistema produtivo. É uma medida que fizemos pensando no desenvolvimento da nossa agricultura, da nossa produção industrial, da nossa produção mineral. E tenho certeza que vai reverter um sistema portuário moderno, que dará emprego e que fará com que o desenvolvimento do país seja cada vez maior e mais sério. Portanto, quero também agradecer a todos os setores e aqueles que acreditaram nesse processo e que nos ajudaram a construir essa medida provisória. Também ao governo, ao ministro de Portos, à ministra Ideli e todos os que participaram desse processo. Quer falar, Leandro? Se vocês quiserem perguntar, vocês também podem. Fiz um agradecimento. É importante dizer que nós estamos tratando de uma matéria complexa que envolve muitos setores e que também tem muitos interesses envolvidos, não só da organização portuária, mas também de todo o sistema produtivo. É um marco, uma matéria estruturante para o país. É natural que tivessem debates. A matéria está na Câmara dos Deputados, aliás, no Congresso Nacional, desde o dia 6 de dezembro de 2012. O Congresso fez vários debates na comissão mista, discutiu com todos os setores da sociedade. O relatório do senador Eduardo Braga foi um relatório que trouxe a possibilidade do consenso, construindo, ouvindo-se todos os setores. É óbvio que, por ser uma matéria complexa, você não consegue consenso. Então, foi uma matéria debatida. Não é uma questão de ser de apoio ou não ao governo. Pela sua complexidade, cada um tem a sua visão e sua visão de desenvolvimento, de modelo de sistema. Eu acredito que a Câmara respondeu ao país, fez ao debate. Em relação a essa emenda, é uma emenda que não, em nenhum momento ou de nenhuma forma, fere ou deixa a estrutura da medida provisória comprometida, porque ela apenas possibilita a prorrogação dos contratos. Foi uma medida feita de maneira procedimental para que pudéssemos agilizar as votações e os destaques na Câmara dos Deputados. Nós não podemos ainda falar em veto. O veto é uma prerrogativa constitucional da Presidenta da República. Nós vamos analisar agora o autógrafo, avaliar o que veio no autógrafo. Temos vários acordos que foram feitos com o Congresso Nacional e nós honraremos esses acordos. Mas do jeito que a senhora ministra... Ainda sobre a emenda, eu queria ainda registrar, sou um pouquinho menor, que a emenda apresentada pelo deputado Cibá, ela economizou cinco votações. Então, foi uma, eu diria assim, um artifício regimental para nós podermos economizar votações. Porque, na madrugada, o que as lideranças percebiam era que, quanto mais nós votávamos, os partidos retiravam os destaques e as emendas aglutinativas, mais a oposição apresentava. Então, era como, inclusive, o deputado Miro Teixeira falou, nós estávamos numa situação de praticamente de uma votação que não ia ter fim. Porque toda hora aparecia uma emenda nova. Então, foi um artifício regimental para poder derrubar várias medidas, várias emendas aglutinativas e destaques que a oposição tinha feito. Ministra, só para continuar nesse tema das mudanças feitas pelo Congresso, a gente teve lá a inclusão do Porto Indústria, que, se considerar o objetivo original do governo, muda um pouco do conceito, porque manteria os atuais terminais privativos funcionando com carga própria só. Tem essa questão da renovação dos contratos pós-93 e pré-93. Eu sei que a senhora não vai falar sobre vetos agora, mas, pelo que eu entendi da sua fala, nenhuma dessas coisas fere o principal da MP. Então, a gente pode considerar que o governo considera que essas mudanças podem servir, inclusive, de instrumentos para que ele próprio possa usar no futuro essas renovações. Mas, gente, eu queria uma visão mais analítica sobre esses pontos, sem analisar se é veto ou não. Por que é bom ou ruim, considerando os objetivos do governo nessa MP? Olha, é muito prematuro falar sobre os vetos. Nós precisamos analisar o autógrafo, como que as medidas vêm agora em redação final, para que a gente faça uma análise para a presidenta, porque cabe a ela a sanção ou o veto, que lhe é uma prerrogativa. São temas que nós discutimos exaustivamente. Alguns desses temas nós tivemos acordo e nós vamos honrar esses acordos que tivemos. Outros foram incluídos sem acordo. Então, sem acordo, nós temos que avaliar a importância disso, enfim, se melhora as condições de competitividade, se melhora a medida provisória, mas nós temos um tempo ainda para fazer essa análise com bastante responsabilidade. Ministro, são vários pontos aqui, eu não vou saber te falar de cabeça, mas, por exemplo, na questão dos trabalhadores. Nós acordamos a renda mínima, nós acordamos a aposentadoria, a observação da convenção da OIT, as categorias diferenciadas. A patasia, a guarda. Então, são vários temas que nós tivemos uma discussão e que eu acredito que contribuíram e estão melhorando, inclusive, a qualidade da medida provisória. Ministro, por gentileza, será necessária a emissão de portarias ou decretos para regulamentar o que foi aprovado ainda no Congresso? Isso seria feito de imediato e eu queria saber também se a base está aprovada. Serão necessárias, eu acho que o ministro Leônidas pode colocar isso de uma maneira mais objetiva, mas nós vamos precisar de um decreto, sim, de regulamentação, portarias da CEP e também resoluções da ANTAC. Poderia citar o quê? Nós vamos ainda preparar todos esses procedimentos. Em relação a que ponto o senhor poderia destacar, por gentileza? Fala no microfone aí. Aqui. Nós vamos precisar de um decreto que o governo vai começar a elaborar a partir de amanhã, resoluções da ANTAC e portarias da CEP. Esses vão fazer parte do regulamento da medida, da lei, né? A partir de agora, desta lei, que é o marco regulatório do sistema portuário nacional. É necessário sempre esses dispositivos. O senhor poderia citar alguma coisa que, de imediato, o senhor já poderia dizer que precisa ser explicado por alguma outra medida complementar? Tem muita coisa, tem muita coisa que nós temos que regulamentar através de decreto ou através de resoluções. Por isso, a gente tem que primeiro receber essa lei que foi aprovada no Congresso Nacional e depois a gente vai analisar item por item e o governo, a CEP, a ANTAC, vamos saber que tipo de regulamentação é necessária. Ministra, só depois da... O básico está aprovado. A base está aprovada. A base aliada. A base aliada está aprovada. É aprovada. Eu fiz questão, eu fiz questão, eu fiz questão de ontem visitar os senhores deputados, agradecer o empenho do dia anterior e eles caprichosamente trabalharam muito mais do que no dia anterior. Eu fui agradecer as 18 horas de trabalho, interrupto, e eles no outro dia trabalharam mais de 22 horas. Isso é uma demonstração clara que esta matéria é muito importante para o desenvolvimento do país. E o Senado, mais caprichosamente ainda, aprovou essa matéria muito rápida. Ministra Iglesias. Por isso, nós temos que agradecer ao Congresso Nacional. Eu disse numa fala minha aqui na segunda-feira que o Congresso Nacional nunca faltou com o Brasil e não ia faltar desta vez. A resposta foi positiva. Tanto a Câmara como o Senado, ou seja, o Congresso Nacional, apoiaram esta matéria porque o Congresso sabe dessa importância. Ministra, só alguma manifestação da Presidente Dilma sobre essa vitória? A Presidenta Dilma ficou muito feliz com a vitória. A Câmara ligou ao Presidente Renan, ligou ao Presidente da Câmara, agradeceu o empenho do Congresso e o Poder Executivo e o Poder Legislativo entregam ao país uma medida para dar competitividade à nossa economia e à modernização do nosso sistema portuário. Eu queria aproveitar aqui, encerrando, também para agradecer à imprensa, aos jornalistas que estiveram conosco, que debateram, que discutiram, que opinaram, que criticaram e foi muito importante isso. Também queria agradecer, então, a colaboração de vocês. Ministra, só uma última pergunta, só para reforçar, como o governo analisa todo esse processo e recebeu a aprovação da SMP? Como o governo analisa todo esse processo e recebeu a aprovação da SMP? Analisa de forma muito positiva e recebeu a aprovação dessa medida provisória como uma medida e uma vitória do Brasil para a sua competitividade, para a competitividade da sua economia, para o seu desenvolvimento, para a geração de emprego, para a ampliação dos investimentos. Eu queria até propor para vocês, porque agora a gente só veio aqui fazer uma manifestação de agradecimento, mesmo de reconhecimento dessa vitória do nosso país, mas eu queria propor para vocês, para que no início da semana a gente pudesse sentar e conversar um pouquinho, porque a gente esclarece os pontos, ler o autógrafo também, ver se chega, vocês fazem as perguntas, não precisa fazer em termos de entrevista, mas nós fazemos uma rodada como nós já fizemos quando a gente enviou o projeto de lei ao Congresso Nacional, esclarecendo, organizamos os técnicos também. A Gleice, me permite? É importante realçar que entre o texto original da MP enviada e o texto que vem agora para a sanção da presidenta, foi um longo processo de negociação e foram incluídos muitos avanços. Então, o Congresso aperfeiçoou, foram mais de uma centena de audiências, foram ouvidos os setores, a participação muito ativa das bancadas, dos líderes, votações, entende, chegando aos mínimos detalhes no debate. Então, como já tinha acontecido no setor elétrico, como tinha já acontecido na questão dos juros, da caderneta de poupança, na desoneração da folha, são medidas que o governo corajosamente, a nossa presidenta corajosamente adota, envia ao Congresso e o Congresso processa, melhora, negocia e o resultado disso é avanço para o país. Você assistiu a representação da coletiva de imprensa concedida pelos ministros de Relações Institucionais e dele, Salvat, da Secretaria de Portos, Leônidas Cristino e da Casa Civil, Gleice Hoffman. Eles comentaram a aprovação pelo Congresso da MP dos Portos, que estabelece um marco regulatório para o setor. A medida segue agora para a sanção presidencial. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.